Introdução 1, 2, 3, 4 Verso Espera um pouco Verso 1, 2, 3, 4 O que posso te dar 1, 2, 3, 4 Por tudo que tu és Você me libertou E me curou O que posso te dar 3, 4 Tu és bom 1, 2, 3, 4 Tu és bom Pequena pausa Sai bateria Guitarra 3, 4 Entra a bateria Lindo Jesus 3, 4 Slide Guitarra Lindo Jesus O que posso te dar O que posso te dar O que posso te dar Crescente Crescente Tu és bom 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tu és bom 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha a virada Tu és bom 3, 4 1, 2, 3, 4 Solo de guitarra Solo de guitarra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sai bateria Teu amor 3, 4 1, 2, 3, 4 Outra vez Banda entra suave Banda entra suave Banda entra suave Tambores Tambores 3, 4 3, 4 Crescente Teu amor Sai bateria Sai bateria Teu amor Banda entra suave